Gustavo Martins É o brabo que as brabo a se amar Não pensa que tá mole só porque a firma tá forte Rato de internet só tá procurando hip hop Mas tá sem conversa nas ideias com o X9 Proceder faz junto aqui pra cima dos bigode, não Brinca com nós que é sangue nos olhos O vacilão tá pagando pra ver Nossa postura é digna de fogos Ela já sabe quer se envolver Que nós tá de meca rodando a cidade Outro patamar por a saga cidade Ela sabe que os cara tá contando o pataco É que desde menor tô na atividade Ela joga pra tropa, se sente a vontade Quer viver de estado em estado Contando um forte malote Eu que faço minha sorte Aprendi a fazer dinheiro agora não vou mais parar Sempre em voraz pode pá Pro recalque é forte forte Eu que faço minha sorte Aprendi a fazer dinheiro agora não vou mais parar Sempre em voraz pode pá Foco lá na rota o destino Eu joguei no Waze Tô mexendo ao litoral Vou fumaçando alemão Waze Mas sigo sempre atento com aqueles que manipulam o cenário Depois vem contraditório com a fala dele Arremessando as pura pro mundão Usando um cordão que vale um AP em Búzios Tô recolhendo os papel de G-Ram Que me estrutura e vai garantir meu futuro Fazendo cash, vida de chefe Mente de mestre Rei tipo Elvis, contando cheque de 100 mil Eu te garanto que não é black E meu cartão black tá sem limite No apetite, atrás do fish Fumo um rachixe que me inspira Atleta bem mais de um hit História esse P.R.E. pro ar Tô sem tempo pra me preocupar Tô deixando a vida me levar Antes dos 30 vou aposentar Contando forte, malote Eu que faço minha sorte Aprendi a fazer dinheiro, agora não vou mais parar Sempre voraz, pode pá Pro recalque é forte, forte Eu que faço minha sorte Aprendi a fazer dinheiro, agora não vou mais parar Sempre voraz, pode pá Gustavo Martins Gustavo Martins É o bravo caro bravo a se amar